Oi gente, quem tá online nessa hora da noite ou da tarde? Como é a Seissa? Boa tarde, pessoas lindas do meu coração, como é? Boa tarde, pessoas lindas do meu coração, olá pessoal, como vão todos? Boa tarde, pessoas lindas do meu coração, agora as pessoas lindas do coração dela, ninguém dá boa tarde, aê! Quando a Seissa tá de bom humor, ela chega aqui e diz, boa tarde, pessoas lindas do meu coração, mas quando ela tá naqueles dias, minha filha... Ai, Seissinha, não gostei... Ô, ô, Tobias, esse microfone pode ficar aqui mais embaixo? Pode aí, tá legal. Boa tarde, gente, a gente tá se preparando pra fazer a chamada, tô achando meio estranho. Aqui? É, aqui, talvez colocar aqui, ó, aqui, é meio complicado, a roupa hoje tem uns detalhes a mais, Boa tarde, deixa eu ver quem tá online, Seissinha, ó, olha aqui, ó, a Vilma, oi Vilma, aqui são 17? Aqui também, linda, casa comigo, eita! Vê se ficou melhor, né? Eu tenho que apertar um pouquinho, né, aqui, vou ter que olhar no vídeo. Vou olhar no vídeo. Hoje o vídeo tem na câmera aqui, passarinho? Quem mais? Você tá filmando ali, ó. Ah, desculpa, é que eu fiquei olhando pro seu cabelo, assim. Olha, Kel, eu fiquei assim com o teu cabelo, ó. Pegar um cisco, né, um sujeirinho, cisco. Kel, eu fiquei assim com o teu cabelo, ó. Acha que aquela franja tá caindo, Kelzinha. Essa é a minha franja, né? Gente, minha franja tá caindo. Um pouquinho, mas também. Alguém diz, deixa eu ver. Tá joia? Não, o pessoal tá dizendo assim, tá joia, ó, tá vendo? Sei se você tá inventando coisa que minha franja tá caindo pra colar. É meu cabelo com super bonder. Esse tá bom, é o outro. Esse tá bom? É o outro? É. Deixa eu só botar um pouquinho mais de cabelo que eu tenho do lado, que eu achei que ficou bom. Meu Deus do céu. Ela pega mais no meu cabelo do que eu. Tá bom, gente? Ficou bom assim? Tá faltando batom, eu acho. Ficou bem clarinho o batom, né? Oi, tô linda? Obrigada, Vilma. Obrigada, Vilma. Oi, Denis. Oi pra mim. Lindona Gomes. Oi, Gomes. Oi, Léo. A gente vai gravar agora a chamada do SBT Brasil, que vai ao ar daqui a pouquinho. Obrigado. E estamos aqui na câmera 1. Quem está na câmera 1? Passarinho. Na câmera 1. Passarinho, ele não vai voar hoje. Ele pode até cantar, mas voar ele não vai. E na câmera 1, que é essa câmera aqui, ó. Que ela voa sobre nossas cabeças. Está o comandante Regis. Comandante Regis. Mas hoje tem Tobias aqui. Vai ter show, vai ter palhinha. Vamos preparando aí a música que vocês querem ouvir. Dá um beijo pra Breno de Pernambuco. Beijo, Breno. Beijo, Breno. Agora deixa eu passar aqui a chamada, tá, gente? Ceicinha, fica aqui, ó. Esse ângulo é melhor pra gravar, ó. Aham. É, só ia puxar um pouquinho aqui. Confira aí, Zé. É o Rony hoje? É Zê ou Júlio? É Valdir. É Valdir? Ah, cara, desculpa, sou eu. É Valdir. Isso, quer? Puxa um pouquinho. Ricardinho voltou? Isso, isso é que... Isso é que o Ricardinho voltou? Ricardinho, dá-vão lá pra live. Ricardinho, os nossos fantásticos efeitos sonoros. Oi. Oi, tá vendo? Que bom, a Dilma tá toda aí. Posso passar, gente? Sobe para seis o número de mortos na tempestade que atingiu o Rio de Janeiro na noite de ontem. Menina de oito anos cai de apartamento no interior de São Paulo. A madrasta diz à polícia que a criança cortou a tela de proteção. A justiça de Cabo Verde solta velejadores brasileiros presos há um ano e meio acusados de tráfico de drogas. Mulheres acusam o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de assédio sexual. Vamos lá, Carol? Vamos lá. Veja logo mais no SBT Brasil. Sobe para seis o número de mortos na tempestade que atingiu o Rio de Janeiro na noite de ontem. Menina de oito anos cai de apartamento no interior de São Paulo. A madrasta diz à polícia que a criança cortou a tela de proteção. A justiça de Cabo Verde solta velejadores brasileiros presos há um ano e meio acusados de tráfico de drogas. Mulheres acusam o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de assédio sexual. E eu espero você. Vamos checar. Vamos chegar. Deixa eu ver, pessoal. Pessoal. Pessoal linda, oi. Tudo bom? Quem vai assistir ao SBT Brasil de hoje? A gente já está mostrando. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou gravada e depois o Régis vai dizer se foi aprovada, tá? Ah, dá para ver por esse monitor aqui, ó. Sobe para seis o número de mortos na tempestade que atingiu o Rio de Janeiro na noite de ontem. Menina de oito anos cai de apartamento no interior de São Paulo. A madrasta diz à polícia que a criança cortou a tela de proteção. A justiça de Cabo Verde solta... Primeira mão, hein, gente? ...preços há um ano e meio acusados de tráfico de drogas. Mulheres acusam o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de assédio sexual. E eu espero você. Aprovada? Valeu. Valeu, valeu. Chamadinha valendo. Daqui a pouco está no ar para vocês, mas vocês já viram em primeira mão aí o chamado do SBT Brasil de hoje. Não é isso? São alguns os destaques de hoje, né, Caixinha? É, isso aí. Caixinha, já está preparando o fim de semana? Já. O que é que tem? Vem cá, diz para mim o que é que tem aqui. Vem cá, porque aí não dá para ver você, porque você fica contra a luz. Não dá para eu parar ainda. Só amanhã. Vem cá, fala aqui. Só amanhã. As meninas querem ver você aqui. Caixa está na pista. Caixa está solteiro. Eu estou solteiro. Tá, meninas? Curte um pancadão. Um pancadão é bom. Um pancadão. Curte. Panquinho é bom. Está começando a dançar um forró, né? Isso é bom. Arrastar o pé. Isso é bom. É bom. Onde é que tem mais meninas, assim, mais interessantes? É no pancadão ou é lá no forró? No pancadão. No pancadão é melhor. É. É mais fácil de pegar... Não, não é que é mais fácil, é que é mais curtido, né? É mais curtido. Você gosta mais das meninas lá. É. E gosta mais do som lá do pancadão. É bom, é bom. Tem cada carrão lá que... E dá pra conversar na hora do pancadão? Dá, dá pra conversar. Tem uma conversa perto. E aquela música alta, assim, tipo? Então, mas sai assim, pra um lado, dá pra conversar. É. E tem preferência, assim, noiras, morenas? Não, não. Altas, baixas, não? Não, não tem diferença. Não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Mulher? Não tem, não tem. Mulher, que vem. Caiu na rede, é piche. É, meninas. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso é o caixa. É o caixa. Você pensa o quê? É, o caixinha. Mas conhecido como Cícero também. É. Vamos ver. Vamos ver. Vocês querem música do Tobias hoje? Olha o pessoal já, já, ó. Tirando aqui, ó. Mudando o cenário. Já preparando aqui pra receber o cenário do SBT Brasil. Tirar o cenário da chamada, né? Vão desconstruindo pra depois construir o cenário pra o SBT Brasil. É assim. Tira, bota, tira, bota. Cenário. É. Eu moro aí que sou pobre e a única coisa que tenho pra lhe oferecer felicidade. Oi. Gente, vocês querem ouvir o quê hoje do Tobias? Tobias, você tem alguma coisa preparada pra gente hoje? Não tem nada. Vem de alguma aí. Alguém quer sugerir uma música pro Tobias? Eu quero chocolate também. Chocolate? Não. Isso é uma música? Você tá... Ó. Tem arranjo aqui, ó. Qual é essa, Tobias? Eita, bota, tira. Qual é essa? Fernando Moreno. Chora e bebo. Você sabe cantar? Vai. Então vem cá. Tem que cantor, tem que ficar de pé aqui. Uh. Vou aqui outra vez. Em frente ao espelho. Com os olhos vermelhos. De tanto chorar. Choro por alguém. E tanto quero bem. Mas está tão longe de mim. Por isso é que eu vivo, sofrendo e chorando, bebendo por ela sim. Por isso é que eu vivo, sofrendo e chorando, bebendo por ela sim. Aê, que lindo! Você vê que as músicas que o Tobias canta, tem sempre uma cachaça no meio. Tem. Tem sempre um bar no meio, né? O que o homem gosta tanto de bar, né? Sei que tem, mano. Em vez de vocês irem falar com a mulher lá, pedir pra, né, conquistar a mulher. Vocês vão pro bar, hein? Como é que chama? Afogar mágoa. Por que que... Tomar uma almanzinha só, né? Tomar uma almanzinha. Se tem pinga, a gente bebe. Se não tem, a gente canta. Mas elas cantam mais bonitas que uma pinga na garganta. Isso! Isso aí! Por que que o homem chora as mágoas no bar? Fala, revela aí pros meninos. Ah, eu não sei. Não sou despreocentador. Você nunca folgou mágoa no bar? Não. Nunca? Não. Por ninguém? Não. Ah, querer casar não pode contar. A mulher dele pode ficar com ciência. E você, passarinho? Vem cá. Eu, quando eu era solteiro, eu não folgava as mágoas no bar. Você, você já afogou as mágoas no bar? Já. Quando eu era solteiro, eu afogava as mágoas. Muitas vezes? Muitas, muitas vezes. Por que que o homem vai pro bar afogar as mágoas? Por que que o cara não vai, vai lá, tenta reconquistar a mulher e tal? Ah, porque quando a gente vê que é casa perdida, não tem mais volta, aí... Aí, de jeito aí no bar. Vai se aconselhar com os amigos, tomar uma cervejinha. E depois se sente melhor mesmo? Da hora sim, no outro dia volta tudo no bar. Você acha que o bar é o psiquiatra do homem? É, não, pro momento. Só pro momento, mas depois volta tudo normal de novo. Então, é melhor não ter uma cirrose, né? É melhor não ter cirrose. Mas é gostoso, uma cervejinha é boa. É bom de vez em quando, né? É bom abusar, é gostoso. Não abusar, é. Conversar com os amigos. É bom ficar de boa, falar bobagem, às vezes. É bom, é bom. Vale a pena. Só não pode dirigir depois. Não pode dirigir. Pode dirigir, não pode pegar briga, puxar briga. Sem confusão. Sem armas. Sem armas. É isso aí. Falou o passarinho, tá vendo? Os homens gostam de afogar suas mágoas no boteco. Você, vem cá. Tem que conferir. Olhe para a lente da verdade, Caixa. Eu gosto de boteco, gosto de tomar uma cervejinha. Fejar afogar mágoas no bar? Não é de... Não, eu não sou disso, não. Não, isso não denigre você, não. Só fala que você é um homem romântico, que eu gosto das mulheres. Não, mas eu gosto... Ah, lógico que isso sim, né? Entendi. Mas afogar mágoas no boteco, assim... Não, nunca. Nunca, não. Onde é que... Como é que você afogava suas mágoas? Ah... Quando você tinha uma... Uma pessoa que você amava aqui no... Eu nunca fiz isso. Eu vou no barzinho tomar uma, mas... Chorar, assim, no meio dos amigos, assim, na mesa... Tipo o garçom que a gente contou ontem, esse garçom aqui nessa mesa de bar. Você já cansou de escutar centenas de casas de chão. Então, mas eu não consigo fazer isso. Você não consegue, né? Eu sou muito tímida. Ué, até para chorar? Não, nem chora em casa, então. Não chora em casa. O homem tem que chorar em casa, então. Só na casa. Não é na mesa de bar. No pé do fogão. Por que no fogão? Ah, porque você está fazendo comida e está... Ah, tá. Tá vendo, meninas? Eles também choram por nós. É isso, seu Joi? Seu Joi já fez muitas mulheres chorarem por ele, né? Vem cá, seu Joi, porque a gente tem que aproveitar a luz do estúdio, porque senão não vê nada, né? Então, assim... Algumas passagens. Algumas passagens. Você já fez muitas mulheres chorarem. Umas 500, mais ou menos. Mas você chorou também. Eu chorei muito, chorei muito. É verdade que o homem também chora? Chora. O homem diz que não chora, é mentira, é mentiroso. Mentira, né? Mas eu tive mais alegrias com as mulheres do que tristeza. Que bom! Algumas com problemas, outras. Mas eu me lembro de uma que ela me dispensou, assim, da cara duro, me fez descer do carro dela e tal. Eu estava no carro dela. Ela falou, o que você acha de mim? Era uma coroa bonita, linda, de olhos verdes. Bonita, simpática. Querendo, eu estava com um amigo. Falou, o que você acha de mim? Eu sou uma coroa de 60 e poucos anos. Eu falei, não tem problema nenhum. O importante pra mim é que você é linda. O importante, mais importante pra mim, é o interior seu. O que você tem no interior? Uma chaca, uma fazenda, um cavalo. Quantas cabeças ele me deu. Aí ela deu fora. Aí ela viu a porta e me põe pra fora. É pouco. É, foi pouco. Depois a vida de novo sobe, vamos embora. Foi toda uma piadinha, toda uma brincadeirinha. Na brincadeira vale. Foi uma das primeiras pegadinhas que nós fizemos aqui há muito tempo atrás. Olha, e você fazia pegadinha aqui no Silvio? Eu fiz as primeiras. Olha só, gente. As pegadinhas que vocês são um sucesso. Essa aí já foi uma delas. Programa Silvio Santos. Essa foi uma delas que nós colaboramos pra que isso acontecesse. Eita. A primeira mesmo foi, porque a gente sabe, hein? A primeira foi uma placa, assim, que nem aquilo ali. É. Uma placa grande. Aí eles tinham me dado cem reais, sozinhos. Tinha ator, não tinha apresentador, não tinha nada. E é uma câmera do meu auxiliar. Então, nessa placa, nós colocamos dez notas de dez de dez reais. Daria cem reais. Sim. Colocou uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Em cima estava escrito lá pra lá. Pegue, é grátis. Várias pessoas passavam lá, ficavam com medo. Eu me lembro muito bem, inclusive, o Silvio, quando eu vi isso aí, riu, riu demais. O que aconteceu? Uma das pessoas que passaram, pegaram duas, três bitucas, que era a época do pessoal fumar. Nunca fui de fumar. Cigarro, né? E pegou a bituca, duas, três, quatro, e foi embora. E aqueles duzentos reais, né? E ninguém pegava. Ora, um caminhão, um caminhão basculante, ele quase atropelou a placa. Nossa! Tinha um cento e dez quilos. E eu conto. E que ia pegar, e arrancou ele, e botei a placa de volta. Nossa senhora, esse é ganancioso. Ganancioso. Levou todo o dinheiro embora. Ganancioso. E era aqui no homem, não pega e grátis, ele passou a hora. Pegar e levou. O cara devia estar... O caminhoneiro levou. Levou, ia. Deu mole. As mágoas, o homem chora assim. Aí no bar, assim. Tá vendo? Na igreja, você vai pedir perdão. Olha aí, gente. É por isso que a gente... Os meninos cantam aqui, essas meninas. Raquel, manda uma boa tarde. Boa tarde. Salles, oi. Oi, Raquel. Beijo. Daqui da Itália. Ai, que legal, Bruno. Você tá fazendo o que aí na Itália? Que lugar da Itália você tá? Fala com a gente. Tô falando, Adriana. Tudo bom? Ai, eu ainda tô de microfone, Tobias. Pode tirar aí. Ai, Carolzinha. Aqui a Carol Aguayda, gente. Oi, pessoal. Você vai gravar o que você vai fazer hoje, Carolzinha. A gente vai explicar o que aconteceu na Mãe do Rio de Janeiro. A nossa parada que provocou tantos estragos e mortos. A gente vai mostrar hoje aqui no nosso telão também. Que bacana. E essa barrigona? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem vem por aí? Isabela tá chegando, pessoal. Quando é que Isabela chega? Fim de maio, começo de junho. Estamos na metade. Tá na torcida, tá ansiosa. Continua magrinha, linda, bem feita. Magríssima, magríssima. Olha aqui, ó. Faz tempo que eu não vi a Raquel. Ai, que barriga linda. Saudade, saudade. Desde que eu cheguei de férias, que a gente não se via. Mas a gente se falava pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. A gente se falava pelo WhatsApp. Vou gravar. Nos vejam. Sete e quarenta e cinco. Sete e quarenta e cinco. Vai lá, Carolzinha. Vou até filmar um pouquinho a Carolzinha. Que eu quero ver essa barriga linda dela. Ela botou preto pra disfarçar, mas não adianta não. Tá com barrigão mesmo. Quantos meses, Carolzinha? Cinco e meio. Cinco meses e meio daqui a pouco. Chega gente nova no pedaço. Eita. E eu saindo do lugar aqui e o tubista. Gente. Beijo pro Rio Grande do Sul. Sim, beijo pro Rio Grande do Sul. Terra da Carol. Carol é gaúcha. Gaúchíssima, tia. Gaúcha de Porto Alegre. É de Porto Alegre, né? Tu és, gaúcha? Tu é gaúcha de Porto Alegre, tia? Olha aí. A gente tem aqui o Rio Grande do Sul muito bem representado. Pela Carolzinha e pelo Cassis, né? O Cassis é de Porto Alegre também? Ah, olha aí. Parabéns pra ela, ó. Gente, dando parabéns pra você. Muito obrigada. A filhona que tá chegando. Daqui a pouco eu mostro a barriga da Carolzinha quando ela ficar lá na luz. Aí dá pra ver melhor, né? Porque aqui no escuro não dá pra ver. Fala meu nome, Carolina. Acho lindo esse nome, Carolina. É. Se eu tivesse uma outra filha, eu teria batizado de Carol. Não é porque a Carol tá aqui, não. Porque eu gosto mesmo esse nome. Eu acho lindo. Eu acho delicado. Eu acho amoroso. Eu acho feminino. E é lindo. Carol. Ainda há tempo. Ainda há tempo? Ainda há tempo. Ó, é. A gente tem uma Carol. Tá vendo? Passarinho dizendo que ainda há tempo. Eu tenho uma Carol. Quem sabe? Uma Carol. Um Rafael. Deixa eu ver. Manda oi pra mim. Oi, Marcos. Oi, Paulo. Manda abraço pra Foz do Iguaçu. Dá bonito, né? Você mora, hein? O nome da minha filha vai ser Raquel. Se eu tiver... Ah, é, Carolina. Nossa. É um nome bonito também. Significa... É... Raquel significa ovelhinha. Ovelha mansa. Em hebraico. É. Deixa eu ver. Homem chora por amor. Sabia, Raquel? É? Chora mesmo? Chora. Eu sei que chora. Eu sei que chora, gente. A gente é humano. As lágrimas não são exclusividade das mulheres, não. Mulheres e homens, né? Sofrem. Não tem essa coisa de homem não chora, não. Eu tenho dois irmãos, criada no meio de meninos. Eu conheço. Eu sei que eles choram também. Pessoas que têm sentimentos choram. Quem ama, chora. Quem não ama e tem o coração de pedra, talvez não chore. Mas chorar é para os fortes. Vamos lá. Boa noite, linda. Eu choro. Você chora também, Ali? Muito bem. Tem que botar pra fora todas as emoções. Você é muito linda. Obrigada. Obrigada. Manda um beijo pra nossa equipe de São Paulo. Ah, um beijo pra equipe do SBT Jornalismo. Gente, bota a minha chamadinha aí no ar, tá? Põe minha chamada no ar, SBT Jornalismo. O pessoal tá querendo replicar aí. Sai da onda. Você tá... Você tá... Ah, não entendi mais. Raquel, parabéns por ser essa jornalista. Cidadã incrível. Obrigada, gente. Obrigada. Olha a Carolzinha. Já tá ali, ó. Tá vendo? O mapa. Quando soar a campainha, eu tenho que ficar caladinha. Ó, fazendo foco na Carol. Ó. Oi, Thalita. É Thalita? Thalita. Thalita. Beijos pra você, Terajornal. Vou mostrar pra vocês a... A gravação da Carol. A gravação da Carol. Ela tá passando o texto agora. Boa tarde. Boa tarde, Robson. Suas lives são maravilhosas. Obrigada. Manda beijos pra minha esposa, Silvânia. Esposa do Lourival. Beijo, Silvânia. Rafa Gomes. Oi, oi. Tanta gente aqui. Que legal vocês aqui comigo nessa live. Hoje a... Tive que brigar com a Ceicinha aqui, hein, Ceicinha? Ceicinha. O que você fez no meu cabelo hoje? Hoje eu fiz um babyliss bem natural. Bem natural. Sim, outro não. Outro não. Mas o que eu tinha pedido pra você fazer? O baby de quatro, que é uma técnica que eu mesma montei, que eu gosto e que é bem prático. Aí ela esqueceu, na hora começou a fazer, se empolgou, começou a fazer. Ela faz o que ela quer com o meu cabelo, minha gente. Não tem um domínio sobre o meu cabelo, mas tudo que ela faz fica lindo, então eu adoro. Que tal a gente fazer mais umas aqui na Franja, a Ceicinha? A gente pode fazer? Vamos? Vamos. A gente vai fazer mais. Mas vocês vão aprender um pouquinho da técnica da Ceicinha. Ceicinha tem um segredo dos profissionais dela, que ela não vai contar assim fácil ou não. Tem que ir no salão dela. Ela tem um salão. Você não tem um salão, Ceicinha? Tem. Onde é que fica seu salão? Mil permitação de Zé, em Osasco. Osasco. Olha aí. Tá vendo? Quer uma boa profissional? Pocura ela, em Osasco. E ela tem Insta também, qual a sua Insta? É Seisa Make Hair. Seisa Make Hair. Seisa Make Hair. Deixa eu ver, agora voltou. Ê! Voltou. Então, a Seisa... Seisa Make Hair, é isso no Instagram? É. Tá liso demais aí, né, Ceisa? A Ceisa vai Vai fazer aqui Algumas ondas Nessa franja tá muito caída Né? Vai ficar legal, vai? Sim Você não vai queimar meu cabelo, não vai? Não, que isso Brincadeira, gente Hi, from California Welcome to the hotel Vou pra Califórnia Acho que no mês de No mês de Abril ou maio É, vou pra Califórnia Pode, pode Vou pra Las Vegas Vou com uma amiga minha que me convidou E a gente vai comemorar O pós-doutorado dela Que ela tá terminando E aí a gente combinou De De comemorar em Vegas Legal, né? Ah, você vai me mostrar com esse negócio no cabelo? Sim, você vai querer que eu faça um baby de quatro? Ou só um Não, só aquele Só aqui, ó As duas são lindas Obrigada Novamente férias? Não, gente Eu não tirei Olha Eu tenho Pra vocês terem uma ideia Pra não acharem que eu tiro férias demais Eu acumulava férias Então, as férias que eu tirei esse ano Eram relativas ao ano de 2017 ainda Tá? Então, esse ano em Abril Eu tenho novas férias Então, eu vou Eu tenho férias pra tirar esse ano A partir de Abril E eu tenho cinco dias Das minhas férias do ano passado Que eu guardei Né? Pra alguma emergência Alguma viagenzinha curta E tal E aí vocês pensam que a gente tem férias demais Não É que tem de menos A gente não tem nem feriado Quanto mais férias Olha Os cachinhos Ela fazendo aqui Com todo cuidado Ela não deixa muito tempo O Baby O Baby Ela não deixa muito O Baby Lisa Essa maquininha aqui É É Qual país Você tem vontade de conhecer E por quê? Ô Raquel Eu tenho vontade de conhecer o Egito Eu tenho uma fascinação pelo Egito Desde criancinha Eu lia muito sobre o Egito Mesmo antes de De ter aula de história Mesmo antes de entrar na escola Porque meu pai Ele sempre gostou de De história E ele tinha uma coleção De civilizações antigas Vários livros Sobre as civilizações antigas Pérsia, Mesopotâmia e tal E eu ficava Vendo esses livros Tinha muitas Muitas fotos E eu era apaixonada pelo livro Que falava sobre o Egito E aí ele me deu esse livro Quando Ele se separou da minha mãe E Eu tenho esse livro até hoje Eu li esse livro Eu lia de trás pra frente De frente pra trás Eu tenho muita fascinação Pra conhecer o Egito Adoro a mitologia egípcia O que mais? Manda um abraço pra Roraimópolis Roraima Abraço pra vocês Obrigada, gente Obrigada Então Então eu tenho vontade De conhecer o Egito Gosto de mitologia Adoro mitologia egípcia Tem uma deusa Que eu acho engraçada É a deusa Nut Ela engole o sol Todas as noites Pra que Venha a noite Oi, Xê Me manda um oi Oi Oi, Eduardo Tem umas histórias Muito bacanas Da mitologia egípcia A história Do 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 Osíris E da Isis Que eram irmãos E eram casados Osíris Era o Se tornou O rei dos mortos Do mundo dos mortos Que time você torce? Ah, você não sabe ainda Eu sou corintiana Você sempre Que você faz live Eu nunca sou notada Ô, agora eu te notei Meu nome é Isis É, Isis é o nome De uma deusa Deusa egípcia Esposa do Osíris Esposa e irmã E mãe de Sete E Horus Horus é o deus falcão Ele foi vingar o pai Porque o tio Sete Do tio dele O Sete Era irmão do Osíris E da Isis Então com inveja Do Osíris O Sete Ele matou O Osíris E espalhou As partes Do corpo Do Osíris Viu do Ceisa Isso é uma antologia egípcia Espalhou as partes Do corpo dele Por todo o Egito Daí O filho Junto com a mãe Eles conseguiram É Encontrar os membros Do pai Uniu E ele se tornou O deus dos mortos Então é ele que pesa O coração de um lado E o livro dos mortos Do outro lado Quando todos As pessoas É, quando vão Para o mundo dos mortos Tem que passar por Osíris E Horus Se tornou o deus Mais importante Do antigo Egito Né Assistiu as novelas Da Record Não, não assisto É, não Não gosto Gosto de pessoas Que falam a verdade Com profissionalismo Obrigada Obrigada Deixa eu ver Hoje tem coríndias Tem? Tem, Ricardo Você vai assistir? Vai pra Garanhuns Garanhuns Pernambuco É Eu tô aqui conversando Com vocês A ceiça É danada Ela tá aí Olha No meu cabelo Eu não deixo ela fazer Essas coisas no meu cabelo Ela tá aí fazendo Animada Bichinha animada Pra trabalhar Essa gosta Deixa eu ver Linda Natural Não, eu tô maquiada Gente Aqui, ó Tô maquiada Olha o olho Maquiada Tô bem Tô maquiada Já a Lili fez um olho lindo Hein, Lili? Ali ele tá aqui não Aqui, ó Lindo Esse traço Maravilhoso Queria mostrar pra vocês O meu figurinista Mas ele tá sempre Nos shoppings Acham que ele tá Passeando no shopping? Não Tá produzindo pra gente É o Dedé Não gosta de novela da Record? Não, eu não gosto de novela, gente Eu já gostei Há muito tempo Quando eu era criança Adolescente Hoje eu não gosto mais, não Eu prefiro ler um livro Ver um documentário Netflix Novela não é minha praia, não É Eu sou de Santo Antônio de Pádua Bacana Obrigada, Elisângela Amo o seu trabalho Meu Como você é linda Obrigada Você deve ser de São Paulo Meu Gente, eu jurava Que eu não ia pegar esse meu Mas De vez em quando Sai o meu Meu Sabia? Você fala meu? Fala Então Eu jurava que eu não ia pegar esse meu Mas eu peguei o meu Principalmente quando eu bebo Se eu beber Eu falo meu o tempo todo Não, se eu beber Eu falo inglês Ah, deixa eu ver Boa tarde Que música que gosta? Eu gosto de muita coisa na música Muita coisa Ontem eu mostrei um dos meus Das minhas paixões musicais Que é o Iron Maiden Iron Maiden Que é heavy metal Mas eu adoro Pop Rock Gosto de Música eletrônica Adoro as O Alok Calvin Harris Dua Lipa Que mais? Ed Sheeran Que mais? Justin Bieber Que mais? Eu gosto da galera jovem Tudinho Acho que eles são super talentosos Ariana Grande Acho que tem muito talento Que bom que a música se renova Sempre Sempre nos trazendo A arte e a música Sempre nos trazendo coisas novas E belas, né? Eu achava que eu não ia nunca gostar De música atual Sempre gostei de música antiga Mas eu gosto de muita coisa Gosto de Bob Marley Peter Tosh Não ouço muito Mas teve época que eu via mais Deixa eu ver o que mais Taylor Swift Sim, maravilhosa Eu adoro aquela menina Gosto daquela música Deixa eu ver 22 Você me faz sentir como se eu tivesse 22 anos Alguma coisa assim De que tipo Filme? Filme Eu sou chata Tem que ser filme bom Muito bom Eu gosto de comédia Eu gosto de drama Muito Gosto de filmes históricos Muito Mas tem que ser muito bem feito Pesquisa histórica Se encontrar Eu sei nos primeiros 15 minutos do filme Qual vai ser o roteiro do filme Se o filme não for muito bom Eu já sei como é que ele vai terminar Como ele vai Já assisti muito filme Então eu sou muito crítica Então não é qualquer enredo Que me Que me Que me cativa não Não vou Não vou Para assistir qualquer filme não Adorei o filme do Paulo Gustavo Adorei Aliás Adoro tudo que ele faz Os personagens dele Acho fantásticos Até imitei aquele negócio do Sorry Que eu fiz Foi uma homenagem pra ele O filme dele Que eu tava louca pra assistir E tem gente que nem entendeu O que que era Então no filme tem uma cena Que ele fala com a amiga dele Ah vamos bater nas pessoas E falar Sorry Só pra gente falar inglês Então eu adorei o filme do Paulo Gustavo Recomendo Demais Vai dar muita risada Vai sair super leve do cinema Minha Mãe Uma Peça 1 e o 2 Também adorei Adoro assistir É E no Youtube tem muita coisa dele Do 220 volts Tem a Senhora dos Absurdos Que eu adoro aquela mulher Ela é muito louca Adoro Enfim Teve o Paulo Gustavo no meio Eu tô assistindo Deixa eu ver Por que quase não falam de Roraima Parece que somos outro país Então gente A gente pede a colaboração De todo o Brasil A gente tá aberto Pra receber matérias De todo o país Desafiliadas de todo o país Tá Às vezes que não chega A tempo Né Então assim A gente realmente A gente é sediado aqui em São Paulo Então é natural que as praças de São Paulo Rio E Minas Mandem mais matérias Mas A gente tá aberto Pra receber material do Brasil inteiro Tá Das afiliadas do Brasil inteiro De norte a sul do país Não tem isso Foi notícia Tem que entrar Tá E a diferença entre fato e notícia Fato é tudo o que acontece Notícia é aquilo que foge Ao Ao A rotina Né É o É o É o fato Extraordinário Então Aí o fato extraordinário Vira notícia Né Paraíba te ama Obrigada Daílton Obrigada Eu amo a Paraíba também Minha terra De De onde De onde eu vim É Sinto muito orgulho Você gostaria de fazer filme e novela? Claro que sim Eu sou Eu sempre digo que eu sou uma atriz frustrada Eu fiz teatro Quando eu era adolescente Quando eu fiz jornalismo Eu cursei uma disciplina de teatro Apresentei uma peça do Do Nelson Rodrigues Chamada A Valsa Número 5 Foi A Valsa Número 6 Agora me fugiu Mas é um monólogo 32 páginas Bacana Adoro teatro Adoro teatro Adoro cinema Adoro artes Então Eu fiz uma pontinha Numa novela aqui Sabia, Ceisa? É Foi Da novela das Chiquititas Eu fiz uma ponta É Começa assim A gente começa assim De repente tem um papel aí Hein? Dona Isis Tiveu um papel aí pra mim Tamo aí Tamo aí pra isso também Ontem foi meu nível Oi Paola Parabéns pra você Maranhão também te ama Obrigada Goiania Que legal Goiania Gente Muito bacana Qual igreja você congrega Nenhuma amor Não congrega Igreja nenhuma não Manda um beijo pra mim Cláudio Tá Elisângela e Cláudio Um beijo Foi na cúmplice de Ah é Cúmplice de um resgate Não foi Chiquititas Cúmplice de um resgate Bem lembrado Olha aí O pessoal sabe Tá vendo Você não sabia Que eu tinha feito Aí eu também fiz Uma participação Numa praça nossa É Pena que eu tive que Representar uma jornalista Ou seja Representar a mim mesma É bom quando a gente Representa alguém Que não tem nada a ver Com a gente Ah outra coisa Eu fiz Também eu fiz Umas esquetes Com a Maísa Não sei se vai lá Eu, a Maísa Marlei Cevada E o Ceará Da praça nossa A gente fez Uns esquetes aí Bem engraçados E não sei se vai ao ar Queria que fosse A gente gravou ano passado Que era pro programa Piloto da Maísa Não sei se vai ao ar Espero que vá Vamos fazer pressão aí Pra vocês verem No lado Artístico Como é ser jornalista É ótimo Nunca um dia é igual ao outro O bom de ser jornalista É isso E quando era repórter Ainda era melhor É Porque A gente tá sempre Num lugar diferente Falando com pessoas diferentes Ouvindo histórias Em contato com as pessoas Isso é o que eu mais gostava Na minha profissão De repórter Era essa Era que um dia Nunca era igual ao outro Deixa eu ver Mas Você é solteira? Estou solteira Eu fui casada Fui noiva Mas No momento Estou solteira Deixa eu ver Manda beijo pra mim Beijo Miguel Miguel Nome bonito Miguel Miguel Podia botar o nome Do meu próximo filho De Miguel Miguel Que eu tenho um Gabriel Eu gosto de nome de anjo Então Meu sonho era colocar O nome do Gabriel De Rafael É o nome mais lindo Que eu acho Rafael Ah Mas tem Michel Também Que é bonito Né Ai Miguel gostou Falei bem Do nome dele Ele gostou Você tem um nome bonito Miguel Daniel Beijos Querida Beijos Daniel Mais estreia Mês que vem Olha aí O SBT Jornalismo Pergunta lá Vocês vão colocar A minha esquete No ar Tá No programa Da Maís A gente gravou Duas vezes Um trabalhando Pra gravar Aquelas esquetes É A Marlei Também tá perguntando Marlei Cevada O Ceará Me perguntou Outro dia Se já tinha ido ao ar Então a gente Tá esperando ir ao ar Você toma café No intervalo do jornal Eu tomava Carolina Eu tomava com o Joseval O Nascimento Não gosta de tomar café Então aí Eu não tomo mais café Eu só tomo café Quando eu encontro Com o Joseval Agora É A gente ficou De se encontrar Essa semana Não deu A gente vai se encontrar Semana que vem Quando eu tiver com ele Eu faço uma live E vocês vão matar Um pouquinho Da saudade Do Joseval Peixoto Meu amigão Que eu amo Joseval Um beijo Você ficou De me ligar Essa semana Pra gente marcar Você ficou De me pegar Em casa Em casa Você não me pegou Em casa Não me ligou Tá me esnobando Joseval Peixoto Tá me esnobando Deixa eu ver Um lugar legal Que você curte A noite São Paulo Ah Eu adoro pubs Adoro os pubs Quanto mais Parecido com os londrinos Ou Os pubs Os pubs da Irlanda Quanto mais parecidos Melhor Quanto mais rock tocar Melhor Saudade de Joseval Eu também Tenho sempre saudade dele Adoro o Joseval O Joseval é mais Que um Um colega de trabalho Pra mim O Joseval é É minha família Aqui em São Paulo Então assim A gente tá sempre Se falando Qual som você gosta Eu já falei Eu gosto de muita coisa Eu já fui a Aracaju Sim Fui a Aracaju Há muito tempo Tipo Eu tinha uns 20 anos Eu acho 22 Eu acho Eu acho Faz tempo Meu pai Morou muito tempo Em Aracaju Na infância dele Né Minhas avós moraram Em Aracaju Beijos 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 Marataízes Espírito Santo Espírito Santo Aqui pertinho Eu não conheço Espírito Santo Você nem fala comigo Fala, Maia Oi Oi Eu tô escondida aqui, gente Ninguém veio me chamar Pra gravar off Hein, Ceisa Ceisa Ninguém veio me chamar Pra gravar off Tá na hora de voltar Pra Aracaju Então, por favor Ô, Luísa Ô, Luísa Não dá pra ir pra Aracaju Eu queria muito Assim, poder ter tempo Pra visitar o Brasil inteiro Mas Vida de jornalista é fogo Esse é o lado ruim, né De ser jornalista A gente não tem feriado A gente não tem É O Natal, o Ano Novo A gente tá trabalhando A gente tem plantões Quando tá todo mundo descansando Quando vocês estão pegando no sono Eu ainda tô aqui no jornal Né Então, quando vocês Isso não presta O que que não presta? Da minha profissão Jornalismo HD Tá já chegando Ainda nesse primeiro semestre Muito talentosa Obrigada Obrigada Esqueceram de chamar você pra gravar É, esqueceram Eu tô aqui, ó Tô de boas hoje Conversando com vocês Vai ter novidade no jornalismo SBT? Sempre tem Todo ano tem Beijo pra Maceió Beijos Eu tenho duas irmãs Que moram em Maceió A Thaís e a Sara Beijo, Thaísinha Beijo, Sara Meu pai mora também aí Em Maceió Beijo, painho E meu irmão Tá visitando meu pai em Maceió Maceió Minha sereia Vocês conhecem a música? Mergulhar No azul piscina No mar de Pajussá Tenho que sair, amor Tchau Tchau Bom trabalho Obrigada pra você também Gosto de fazer um tempo livre? Ler Gosto muito de ler Eu gosto de Eu gosto de tanta coisa Gosto de cinema Adoro cinema Contra minhas amigas Sair Viajar Adoro viajar Amo viajar Amo viajar Amo viajar Meu nome é muito feio Fala de novo Porque passou rápido Pare de mexer Mas eu preciso ler, gente Preciso ler o que vocês estão falando aqui Entendeu? Por isso que eu tô mexendo aqui Você gosta de malhar? Não Eu malho sem gostar mesmo Eu odeio malhar Eu não gosto de esporte Acho que o esporte que eu gosto É esporte milionário Então não dá pra fazer Tipo esquiar e mergulhar Então Como não dá pra fazer assim fácil Mas eu gosto de dançar também Eu gosto de balé Isso também é esporte, né? Mas malhar eu malho Porque eu preciso Né? Assim Eu tenho consciência de que Eu preciso Principalmente por causa da minha pressão Tenho pressão alta Não parece, mas eu tenho Por causa do estresse Deixa eu ver Qual o melhor livro pra você? São tantos, gente Muitos Tem muitos Eu adoro Os Miseráveis De Vitor Hugo É um livro Muito bacana Tem O Mundo de Sofia Que é um livro sobre filosofia Que eu adoro Eu gosto De literatura brasileira Eu gosto de poesias Brasileiras Né? Tempo do romantismo Ah Deixa eu ver O que mais eu gosto De livro Eu tô gostando muito Dos livros Do Yuval Harari Né? Que são sápiens Homodeus E Agora 21 lições Pro século 21 Que eu tô lendo Desisto Ela não vai chamar Meu nome ao vivo Narciso Agora chamei Nossa Botou tanta carinha brava Tá brava comigo É porque não dá pra ler tudo, gente Qual o seu preferido Do Iron Man? Gente Não dá pra dizer O seu preferido Tem muitas Tem muitas Que eu acho Ah Eu vou falar Essa é a minha preferida Tem Wasted Years Tem Eu tenho preferidas Em todos os álbuns Eu tenho Hell'll Be Thy Name Tem 666 The Number of the Beast Tem 22 Acacia Avenue Tem Die With The Boots On Tem Steel Life Que é uma que Pouca gente conhece Mas que é do livro Do 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 Peace of Mind Que pra mim É um dos melhores álbuns É Dá um alô pra mim Itamar Oi Itamar Hello Hello Você bebe? Bebo Como Também Como todo mundo No ar Oi Breno Breno Tá no ar Breno Eu tenho um livro seu Brasil tem cura É legal Também Esse livro Também é legal Eu recomendo Também Eu recomendo Meu livro Tanto coração Tanto coração Legal Manda oi Matheus Henrique Oi Se curte música católica Não Não É Eu já curti música Né Góspel Né Mas eu Não curto Não Você tem contra o Bolsonaro Contra ele nada A pessoa dele não Nada Assim como não tenho nada contra o Lula Pela Contra a pessoa do Lula Também não tenho nada contra o Bolsonaro Agora eu sou uma jornalista independente E todo governo a gente tem que fiscalizar e tem que fazer crítica mesmo É pra isso que a gente é jornalista Não confundam Jornalista não é militante político Tá Eu não sou militante político nem pró nem contra Então assim Eu dou minha opinião Política E obviamente o centro das nossas atenções é que a gente está no poder Então o partido no poder ele obviamente ele vai levar a maior parte das críticas Que é aquele que está com a direção né Com a direção do país nas mãos Então logicamente que todo jornalista É trabalho do jornalista Vigiar, denunciar, criticar né Nós somos os fiscais da sociedade E nem somos pagos por vocês hein Somos pagos pelas empresas de comunicação Mas somos fiscais da sociedade Então a gente não deve satisfação Nem deve subserviência a político nenhum De partido nenhum Nem do governo nem da oposição Tá Então eu não tenho nada contra o Bolsonaro Espero que ele esteja bem Espero que ele saia logo do hospital Que tenha saúde Os filhos dele A família dele Agora como político Desculpa Mas Pra mim é uma grande Piada De mau gosto Bom Vamos lá Você deveria opinar mais no jornal É Gente Mas assim A gente O jornal não é meu né A televisão não é minha né Então assim Eu fui contratada em 2011 Pra dar opinião Na época O SBT Brasil tinha uma outra cara Tinha uma outra direção de jornalismo Tinha um outro projeto de jornalismo Hoje A equipe é outra A direção de jornalismo é outra Então As prioridades do jornal são outras Tá Então isso não é a gente quem define Se vai opinar Se não vai opinar Né Eu sei opinar Eu sei entrevistar Eu sei fazer tudo em jornalismo Rádio, TV, jornal Né Fui repórter Fui assessora de imprensa Já fiz tudo que vocês podem imaginar em jornalismo Mas eu tô aqui com uma ferramenta Então é a casa Que me emprega Que me paga Né Que paga o meu salário É que vai dizer o que ela quer de mim Se quer que eu entreviste Eu entrevisto Se quer que eu dê opinião Eu dou opinião Se quer que eu faça o jornal Ancore o jornal Eu vou ancorar o jornal Então isso tudo Cabe a direção Do SBT Né E eu tô aqui como Um soldado É Não um soldado Que vai a Que vai a força Pra batalha Mas um soldado Que se dispõe aí De coração Porque eu amo essa profissão Porque eu amo essa profissão Eu amo essa casa também Você é de esquerda ou direita? Eu sou de direita Claro É Mas não sou militante não Tá? Não esperem que eu Milite em favor de partido nenhum Não É só uma maneira de enxergar A política É Mas acho que tem coisas na esquerda Que são interessantes Que a direita tem que aprender E tem coisas da direita Que a esquerda também Poderia adotar E eu acho que o liberalismo No final das contas É isso, né? É o melhor De todos os lados É o melhor do capitalismo Com uma atenção Ao social Né? A gente não pode esquecer Do lado Humanitário É Vamos ver O que tá falando Ai, Almeida Sim Gente, já me perguntaram O que eu acho Do governo Bolsonaro Eu não acho nada Porque até agora Não houve nada Não aconteceu nada Não teve reforma Não teve nada Tem um projeto de lei Aí do Moro Que é contestável Falam que é pra segurança pública Isso não é segurança pública Segurança pública É prevenção, né? Aí é punição Aí é O projeto Moro É mais voltado Pra reforma Do código penal Né? Pra execuções penais Né? Execução de presos De penas Penas mais rígidas Eu acho bacana É Eu acho bacana Definir o que é Organização criminosa Mas eu não sou Uma jurista Também ainda não li O projeto de lei dele Mas A primeira vista É isso Cenário político atual Tem cura? Tem se a gente Parar de procurar Cura no outro Se a gente Parar de procurar Cura nos políticos No presidente Da república Sabe? Quando a gente Começar a curar A si própria Né? Meu exemplo Começa com a gente Começar a votar Direito Não votar Com o estômago Votar com o cérebro Tá? Pensar Se informar Não ficar xingando A imprensa livre Quem não gosta De imprensa livre Devia ir pra Cuba Pra Coreia do Norte A União Soviética Porque lá A imprensa Fala o que O governante Quer que você fale Aqui não A gente fala A gente tem liberdade Tá? Então vocês Em vez de Vocês em vez de Apoiar a imprensa Tradicional Que é livre Né? Que vigia Os políticos E o congresso Vocês estão Caindo na No conto do vigário Na calcinha Oi Marinho Vamos lá Olha Marinho Já tá me chamando Não caiam no conto do vigário Não demonizem a política Nem demonizem o jornalismo livre Tá? A gente Jornalista que fala Que o governo quer ouvir É assessor de imprensa Não é jornalista Tá? Assessor de imprensa É outra coisa É publicitário É outra coisa A gente não tá aqui pra falar Que o governo quer ouvir Não A gente tá aqui pra falar E alertar o cidadão Sobre o que tá sendo feito Se é bom ou ruim Pra sociedade É isso Simples assim Vamos parar de demonizar Os veículos de comunicação Que quem demoniza Os veículos de comunicação Globo lixo Jornalista comprado Isso é babaquice Isso é coisa de gente Que não raciocina Porque só tem imprensa livre País livre No momento que você deixar De ter uma imprensa livre No momento que você tiver Uma imprensa bajuladora Do cidadão no poder Ou do partido no poder Você vai virar uma Cuba Você vai virar uma Venezuela Você vai virar uma Rússia Você vai virar uma Uma Coreia do Norte É isso que vocês querem? Não? Não? Quer imprensa livre? Beleza Então deixa a imprensa trabalhar Fazer o trabalho dela Vamos bater palma Pros jornalistas Porque a gente é perseguida Porque a gente é perseguida Criticado Demonizado E a gente não é pago Com dinheiro público não A gente é pago Com dinheiro comercial Tá? A gente é pago Com dinheiro privado Tá? Empresas capitalistas Que dão emprego É isso A gente tem que apoiar E não o político De estimação Bandido ou não Eu não tenho político De estimação nenhum Nenhum? Nunca tive Gente, um beijo Vou agora gravar Marinho me chamou E acho que meu cabelo Tá bom Tá, Ceicinha? Beijo Obrigada por estarem comigo Esse tempo todinho Aqui de boas Tá parecendo que Meu emprego é só isso É porque hoje Hoje demorava Pra sair As chamadas Tá? Um beijo Beijo a todos Jader Beijo Rodrigo Beijo Tony Beijo Gusmão Beijo Fábio Beijo Verônica Beijo Todo mundo Obrigada gente Por estar comigo Em mais essa live E às 19h45 Horário de Brasília Não esquece Liga a sua televisão No SBT Vamos acompanhar O SBT Brasil Fica por dentro Das notícias Dos fatos mais importantes No Brasil e no mundo 19h45 No SBT Você vai assistir O SBT Brasil Horário de Brasília E você Que tá longe De uma televisão Você vai lá Pega o seu computador E digita www.usbt Barra ao vivo Aí você consegue Acompanhar a gente Em tempo real Você vai assistir Ao jornal Em tempo real www.usbt Barra ao vivo Conto com vocês Espero vocês Beijo no coração Tchau 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 Tchau